Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Zerbeiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo Brasil Série A, Flamengo e Grêmio, jogo que vai começar a partir das 19h15min desse dia 19 de 8 de 2020. Estarei fazendo aí um investimento no mercado de mais gols 1.5 com proteção, a proteção é feita dentro do mercado correto, protegendo os resultados de 1 a 0 e de 0 a 1 com a possibilidade de lucro de 10.52% de nossa stake. Lembrando que precisamos pelo menos de um gol na partida para ganharmos o nosso investimento e também é preciso usar a calculadora adulta para fazer a divisão da stake nos mercados 1.5, 1 a 0 e 0 a 1. Beleza meus amigos, boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau e fiquem todos na paz.